Já está no mercado brasileiro a versão esportiva do Toyota Corolla Gaso Racing. Olha só! Já está disponível em todas as concessionárias Toyota do país a versão esportiva do sedã mais vendido no mundo, o Corolla Toyota Gaso Racing. Projetado pelas engenharias da Toyota do Brasil e Argentina, o modelo é o primeiro veículo da marca a ser produzido em solo brasileiro com a grife Toyota Gaso Racing. O sedã leva em consideração o lema indo ao limite em busca do melhor, que tem como objetivo desenvolver carros cada vez melhores e de alta performance, inspirado nas lições que vêm das pistas. O novo Corolla GRS apresenta novidades importantes. Com relação ao design exterior, o veículo dispõe de faróis de LED com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas e faróis de neblina dianteiros de LED. Na traseira, conta com spoiler exclusivo Toyota Gaso Racing, lanternas de LED e emblemas que identificam a versão proveniente da divisão esportiva da marca. Além disso, o veículo é equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17 polegadas exclusivas. Já no interior, o sedã conta com acabamento interno todo preto, com partes revestidas de couro e ultra suede com costuras em vermelho, bancos com logo Toyota Gaso Racing. O Corolla Toyota Gaso Racing é equipado com motor 2.0 litros Dynamic Force do ciclo Atkinson Flex, 4 cilindros em linha, 16 válvulas. O propulsor, quando abastecido com etanol, rende 177 cavalos de potência e 169 cavalos quando abastecido com gasolina. O Powertrain recebe a transmissão Direct Shift de 10 marchas, que proporciona a suavidade do CVT convencional com a sensação de aceleração direta. Para garantir uma condução mais esportiva, melhor desempenho em relação à rolagem do veículo e maior estabilidade, o Gaso Racing deu especial atenção à suspensão do modelo. A suspensão dianteira segue independente em McPherson e na traseira Multilink, ambas com barras estabilizadoras. Seguindo a tradição da marca, o modelo, que recebeu nota máxima nos testes realizados pelo latim NCAP, chega com o pacote repleto de itens de segurança. Tchau, tchau, tchau.